E aí, estamos de volta com o programa da comunidade. Olha só, gente, o que a gente vai trazer pra você agora. E sabe que o grupo Ramon Neves de Comunicação sempre participa tanto dos momentos de saúde que o governo tá precisando, que o Estado tá precisando. A gente fez projeto que o jornal tava lá com citronela, né, pra poder afastar o Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, do chikungunya, do zika vírus. E a gente sempre participa de todos esses eventos tanto de saúde quanto de meio ambiente. E agora, a quarta edição do projeto Semana da Sustentabilidade foi lançada e a gente vai trazer pra você como é que tá sendo essa quarta edição. Uma semana de responsabilidade com o meio ambiente, uma semana de responsabilidade que o grupo tem, não só com você que tá aí do outro lado e não só com as pessoas, mas com todo o nosso ecossistema. Olha só que chá de bola que a gente vai acompanhar agora essa super edição e principalmente como é que funciona toda essa semana de sustentabilidade. Vamos bora dar uma olhada aqui na tela? Atenção papai e mamãe, vem aí a quarta edição da Semana da Sustentabilidade no Manauara Shopping. Traga o seu filho para esse grande evento. Começa dia 3 de junho e vai até o dia 12 no piso Tucumã a partir das 13 horas. Um espaço dedicado às crianças de 5 a 12 anos com muitas atividades lúdicas, teatros e brincadeiras. A gente só vai salvar, a gente só vai salvar o nosso país quando a gente começar a ensinar as crianças a responsabilidade delas. Tanto do meio ambiente, quanto a responsabilidade social e a responsabilidade política. Então hoje começou a feira, você que tem do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 50 minutos. Hoje começou a Semana de Sustentabilidade, trazendo para esses pequenos o que é uma responsabilidade ambiental, o que é a responsabilidade com o meio ambiente. E o Danilo Alves foi lá conferir, a gente vai trazer agora as informações do Danilo nesse primeiro dia da Semana de Sustentabilidade. Danilo Alves, é com você. Aprender brincando a cuidar do nosso planeta. Essa é a ideia do Grupo em Tempo para as crianças e jovens de 5 a 12 anos nessa Semana da Sustentabilidade. O quarto evento, o quarto ano que o Grupo em Tempo realiza esse evento aqui no Manaura Shopping. Como vocês podem ver, já está tudo pronto. Hoje foi iniciado esse novo ciclo que vai desde hoje até o dia 12 de junho. E aqui o estante foi montado para as crianças, vão realizar muitas atividades, vão realizar também coisas que podem aprender sobre sustentabilidade e também ao meio ambiente. E a gente vai conversar com a gerente de marketing do Grupo em Tempo, Aline Nobre, vai contar um pouco para a gente como é que vai funcionar esses dias de atividades. Tudo bem, Aline? Bom dia. A gente talvez já está tudo montado aqui, já está tudo prontinho para as crianças poderem aprender sobre mais um pouco o meio ambiente, né? É isso mesmo. Bom dia. Vai ficar 10 dias de atividade voltada para a Semana do Meio Ambiente, né? Voltada para induzir, para instruir as crianças e, obviamente, a gente tem alcançado a instruir também os pais, né? A cuidar do meio ambiente, a ser um pouquinho mais responsável com esse, com aonde nós vivemos, né? Então vão ser 10 dias de atividades. As atividades vão acontecer sempre após as 13 horas. O estande, na verdade, ele vai ser aberto após as 13 horas e fica até o horário do fechamento do Shopping Manauara, aqui no piso Tucumã do Shopping. E sempre às 16 horas, de 16 até as 19, com atividades especiais. O que são essas atividades especiais? São oficinas para aprender a fazer origami com papel jornal, oficina para fazer embalagem de presente com garrafa pet, para fazer florzinha com garrafa pet. Nós vamos ter até uma oficina orgânica de música, então como fazer instrumentos musicais com os materiais reciclados. Então existe uma série de atividades, teatrinha de fantoches, fotos com os personagens vivos, né? Que vão vir. Nós temos apoio nessa edição da Encantados e eles têm um clube da turminha voltado especificamente para meio ambiente. Então, é o apoio da Encantados, que é a equipe de promotoras, né? Que está no nosso ambiente hoje. E o Curumim, que é o nosso caderno do Jornal em Tempo de todos os domingos. O Curumim é que vai abrilhantar toda a parte de pintura e colorir, né? Das crianças durante esses 10 dias. Muito bem. Então é muita atividade para as crianças, para a criançada, aprender aí como é que cuida do meio ambiente, dessa sustentabilidade que é tão importante, um assunto tão falado hoje em dia para a nossa sociedade, para o nosso planeta Terra. Então é isso. O estande está esperando por você hoje, excepcionalmente, abril mais cedo, às 10 horas da manhã, a criançada já pode chegar. Mas a partir de amanhã, a partir de 1 da tarde, e vai até às 10 horas da noite, até um domingo, dia 12 de junho. Eu volto com você no estúdio. Muito show! E por falar em semana do meio ambiente, eu também estou aqui, olha, do meu ladinho verde do programa, como disse o diretor aqui no meu ouvido. Já sabe, hein? As crianças de hoje são o nosso futuro. Então elas precisam saber como é que se preserva o meio ambiente para que cada uma delas possa ensinar os adultos. Porque tem muita criança que dá muita lição aí. Enquanto você está ensinando os seus filhos, enquanto você está se preparando para acompanhar a semana do meio ambiente, lá para uma promoção ali, uma realização do grupo Ramon Neves de Comunicação, eu vou te dando dica. Vem comigo! Diga sim para a Lipomaxi. Emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa Lipomaxi? Olha aí! Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomaxi. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomaxi para mim foi um achado. Viu só? Com o Lipomaxi você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomaxi Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomaxi Shake substitui uma refeição que você vê resultados em pouco tempo. E para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomaxi Plus ao Lipomaxi Shake e emagreça mesmo. E Lipomaxi Shake, gente, é assim, olha. Ele vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser usado e preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomaxi você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se te oferecerem outro produto, diga não, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas, me dá o horário aqui, mano. Eu tô nem enxergando direito aqui o negócio da horária aqui. 11 horas e 56 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ligou. Pega a tia Tocol, hein, gente? Ei, vem cá, garoto. Vem trabalhar, meu filho. Ele tá no bate-vão. Isso, pega ele lá, calção da bota. Olha, mostra ali, ó. É porque eu tava vendo aquele celular. Olha ali, ó. Ele tava fazendo snap. Watch out, filho. Vem, garoto. Bora, tu não faz a... Vem que a gente vai ver como é que foram os bastidores do festival de ópera, acabou. Vem logo pra cá. Vem, mano. Tu aprontou, né? Tu aprontou, né? Tu aprontou. Ela vê você lá na mão. É, já vem pra cá, pra esse lado. Vambora ver, aproveita aí. Joga aí, solta aí o negócio, vai. Joga nos peitos que a gente já para. Vai. Joga aí, solta aí. 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 Sabe onde eu tô, mano? Sabe aonde eu vim para artes? Aqui no CTP. Ah, mas Joga aí, solta aí. O que é CTP? É Central Técnica de Produção. Sabe de onde? Do festival Amazonas de Ópera, mano, é. Faz quantos figurinos por dia, mais ou menos? Nós fazemos cerca de cinco figurinos, assim, camisa, calça, blusa, vestidos, assim. Cerca de cem figurinos por dia? Não, cinco figurinos. Ah, desculpa. Cinco figurinos por dia. Sim. Quanto tem pra fazer esse figurino? É, mano, depende do tipo do figurino. Depende da preguiça, né, filha? Isso também, né? Aqui no Central de Produção do... Do, 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 do... Mana, cata onde eu tô, viado. Não, de novo. Mana, agora eu tô aqui no acervo. Agora eu tô aqui no acervo, mana, do Festival Amazonas de Ópera. Cata. Ali tem umas perucas aqui atrás. Olha que figurinos lindos, belíssimos. Olha a roupa de bruxa, parece uma roupa de bruxa. Bona, pense numa roupa pesada essa. Tchata Kual agora tá de príncipe. Também tem um acervo de cenário imenso, né, que são usados para o Festival Amazonas de Alpera. Vambora lá? Bora, mana? Vambora, tibora? Nha, eu tô podendo, né? Tô bonito? De príncipe. Ah! E para finalizar essa matéria, a primeira parte da matéria, aqui no grande acervo, né, do Festival Amazonas de Ópera, vamos mostrar para vocês aqui na parte dos cenários, aonde são guardados, aonde são feitos. Vamos lá? Olha que coisas imensas. Aqui? E aí? Não, é. Gente? Não. Vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. E eu fico imaginando, mana, como é que o pessoal aguentava essa roupa, né, grossa, pesada, complicada de vestir. Isso eu vou descobrir indo para lá. É. Agora estou indo lá para o Teatro Amazonas para saber como é que funcionam as coisas do Bastidores e mostrar para vocês o palco, o Festival Amazonas de Ópera. Jogando bonita, né? A gente está meio que ansioso já, né, para se apresentar, mostrar essa história bonita aí da Adriana de Covaia. Olha o Roseira 1, né, mano? É todo um Teleteteó. Vai lá, artes. Valeu, xixi. Até daqui a pouco, xixi. Eu estou muito ansiosa, porém muito feliz. Pega a metralhadora e... É minha metralhadora. Tró, 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 tró. Só as novinhas vão no tró, 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 tró. Isso aqui é muito grande, esse negócio aqui no Tia Astros. Pensa que é só o Dela Mússia, esse negócio de repórter, televisão, é? A gente se lasca, mano. Música Tic-tic-tac da Bunda Carrapicho em lírico. Bate forte o tambor, eu quero tic-tic-tic-tic-tá. Bate forte o tambor, eu quero tic-tic-tic-tic-tá. Manas, agora tem que falar baixinho. Estamos na coxia do Teatro Amazonas aqui, atrás do palco. Olha, tem uma chifuleira que quer me tombar, mas peraí, vem cá. Deixa eu ver aqui, que isso aqui tá muito tremendo. Mano, vem cá. Mano, tem tanto lugar pra te filmar, tu vem logo, que ele vai ficar aqui no meio do meu ponto. Tô gravando a passagem aqui, pijão. Policista, você tá? Porque, gente, tanto lugar pra filmar, uma pessoa vem querer logo ficar aqui na minha área. Não faça aí. Policista, eu vou chamar a segurança do... Na parte séria, ele vai escolher uma só. Eu tô fazendo a segurança, eu vou chamar a segurança desse negócio aqui, hein. Mas por quê? Porque pra te tirar, essa montanha é minha. Eu só quero ele aqui sozinha. Acho que eu ia ficar na última fila boiada lá atrás. Ah, não. Já tratei logo de pegar a primeira fila. Primeira cadeira aqui, ó, belíssima. Ah, vocês gostaram da matéria? Encerrando aqui a matéria, na frente do imponente Teatro Amazonas, no belíssimo festival de ópera, mana. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também, tá? Agora deixa eu ir, porque acabou, já era. Beijos, muau! Bocura, minha filha, eita, bocura, volta. Gostaste demais. Agora eu e os figurinos. Olha, mana, eu fico passando, lindo assim, é um lugar imenso, gigantesco, assim, com... Eu acho que não sei quantos mil figurinos tinham, né, porque todos os anos ali eles vão armazenando todos os figurinos do... Do festival. Do festival. E era muito figurino, né, aquelas roupas ali pesadíssimas, né. E eu digo, gente, como é que o pessoal aguentava, né? Aqui na aldeia, vestia aquela roupa, mana. É, e você que tá acompanhando, eles procuram retratar exatamente como era o figurino na época, né? Isso aí era uma área gigantesca, mas era muito figurino, muito figurino mesmo, assim. Você fica, eu não sabia o que escolher. Desmaiado, né? E aí a live ficava perdido mesmo, um monte de roupa, mana. Muito show, isso é arte, gente. Isso aí vale a pena ser prestigiado. Gostou, né? O festival, o festival é assim, é de uma, é de um detalhe, assim, impressionante, né, os mínimos detalhes, assim, o cenário, o figurino, né, o vozeirão dos artistas. A preparação de todos eles, né. É incrível, 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 maravilhoso. Já acabou. Poxa, já, amor, acabou o programa? Não, mãe, o festival... Ah, papai, o festival, não sei que o programa já acabou. O festival acabou. Não, foi o festival, poxa. O festival boiou, boiastes, filha, boiastes. Acabou, agora é ano que vem, tá, filha? Se perdeu, boiou. Mas o programa não acabou? Não, ainda não. Isso aqui é importante, o programa ainda não acabou. Cadê o diretor do meu ouvido? O que eu faço? Eu fico aqui, vou embora, fico ali. Vambora fazer coxinha. Vem cá, forró bombado! Você sabe o que é forró, mana? Forró? É. Eu não sei, eu não tô chamando pra dançar, não. Não, eu tô perguntando, porque eu não sei. Eu fiquei com medo. Vem pra cá! Hoje eu gravava um deveria dos meninos, né? Sim, hoje lá no Emporio Manaus. No Emporio, né? Que legal, bacana. A partir das 10 horas da noite já tem banda tocando e a gravação vai começar mesmo meia-noite, né? A segunda banda, vamos entrar lá. E tá todo mundo convidado, hein? Hein, tal qual, vai lá? Ei, eu vou mesmo, viu? Vai fazer uma gravação, vai com vocês. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Como é que tá a agenda de vocês? A agenda, a nossa agenda, bom, hoje tem Emporio Manaus, a nossa gravação do DVD, né? Sabadão tem Via Sur Hall, lá na Tefé com Portugal, ali no Japim. E no domingo vamos estar lá na Feijoada dos Gêmeos Araújo, né? Gêmeos? Eles estão aí na área, eles podem chamar eles. Vem cá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Olha eles estão lá, mais forte! Derruba nada não, hein? Chegou os bombados de Vias Carvado. Vem pra cá. Rafael e Gabriel Araújo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, é gratis a Deus. Tudo ótimo, graças a Deus. O que que é essa feijoada? O que que vai acontecer na feijoada? Boa! Você está lançando um canal no YouTube? Verdade, lançamos ontem o nosso canal no YouTube, né, Rafinha? É, graças a Deus, o primeiro canal saiu ontem. Vai ter vários canais também, vão ter vários quadros divertidos, matéria, esporte. E se Deus quiser, vamos fazer várias matérias, né, meu? E lembrando que a feijoada será dia 19, na quadra sem compromisso, na Nova Cidade, né, Rafinha? Esse mês, meu, vai ter várias atrações, né? Vai ter o pagode, nosso parceiro aqui do forró bombado, vai estar esquentando a nossa feijoada lá. E lembrando também que vai estar o nosso amigo Evandro Jun, participando do nosso evento especial, né, que é o feijoada do Gêmeos Araújo lá. Isso aí, o telefone tem aí, contato aí, ó, mais informações. E outra, segue lá no Instagram, Gêmeos Araújo. É, Gêmeos Underline Araújo, né, Rafinha? É, Underline Araújo. Gêmeos Underline Araújo. E também queremos agradecer o programa, né, que está abrindo espaço pra gente. E a equipe toda da TV e Tempo aí, que está... Parabéns. Agora eu disse uma coisa. Deixa eu perguntar... Deixa eu brincar primeiro, né, aí. Eu quero perguntar o seguinte. Quando vocês eram crianças, vocês se confundiam com o outro? Cara, eu digo... Quando eu olhava no espelho do pessoal que era ele... Eu vejo minhas fotos quando eu era pequeno, eu não sei quem é eu, de verdade. Eu não sei, cara, não sei. Porque os filhos aqui do Cris Loureiro, as duas filhas do Cris Loureiro aqui, a Dani, a Manu, e como é o nome da outra Cris? Me diz aí o nome da outra. A Rafa e a Manu. Eu estava segurando a Rafa no dia de gravação, que o Cris veio pra cá, aí a Rafa se viu no retorno aqui da televisão. Aí a Rafa virou... Olha a Manu! E aí o Cris disse, não, minha filha, é você mesmo, a Manu está do lado. Isso aconteceu com vocês? Já aconteceu, né, Finha? Acontece bastante, acontece bastante. A mãe de vocês confunde vocês? Ela fala que, às vezes, quando a gente acorda, a gente não sabe diferenciar, mas tem dias que a gente se parece muito, né? É. Cadê o Cluso? Cadê o Cluso? Aqui naquela câmera, aqui? Cluso aqui? Vê se parece aí. A câmera. Aqui. Aí. São muito parecidos. É isso aí. É muito igual vocês dois. Pode brincar agora, vai lá. Não, era só isso mesmo. Sábado! Eu quero dar um sábado aqui. Cadê o outro Araújo? Vem cá, vem cá, Araújo. Nosso irmão Juninho. Cheguei, Juninho? Juninho. Juninho. Chega pra cá. Chega aqui no meio aqui, ó. Juninho, tu é o caçula? Pode ficar lá no meio, gente. Chega mais aí. Tu é o caçula? Isso, eu ganho caçula, mais ou menos, porque eu sou o mais velho. Eu sou o mais velho. Só a face, a face que é o mais velho. É o mais velho, é o mais velho da equipe. Ah, ele é o primeiro. É, o primeiro. Ah, eu fiquei no caçula, mas você já não manou. Não tem irmã, não? Só tem outra minha. Tem uma irmã, parada de pai, quero até mandar um beijo pra ela. Viu, Tatatia? Um beijão. Mas queria aproveitar também e mandar um beijo pro nosso fã clube, né, Bel? Nosso fã clube também, que tá nos acompanhando aí. Vocês têm fã clube? Tem, a galera acompanha bastante o fã clube. Estamos famosos também. Não dá nada, não dá só bem, papito. Graças a Deus. Joga fã clube. Então é isso, viu? Muito obrigado pro programa. E, novamente, tá de parabéns o TV em Tempo aí e toda a equipe aí de parabéns. Eu sempre tive uma curiosidade pra perguntar. Curiosidade. Põe a foto da Cris com as duas meninas. Cadê a foto? Não, duas duas meninas. Olha aí, as suas boas, elas estão um pouquinho diferentes, mas estão muito iguais ainda. Que lindas, são lindas, né? Mas elas são um pouquinho diferentes. Mas era assim, eu segurava, eu segurava uma, ela se olhava no reto e dizia, olha a mama, tadinha, eu não queria ser muito inocente. Eu sempre quis perguntar uma coisa, e vocês que usam esse boné assim por dentro, assim, a orelha por dentro, não dói não depois a orelha? Não, normal. Já é acostumado isso. Fica? Já é acostumado. Mas tu tem orelha de abano ou não? Não, não tem não. Minha orelha é pequena, mas eu sou careca. É carequinha, é carequinha. Eu pensei que era isso, tipo, orelha de abano, ele botava aqui pra cuspumar, mas não é. Eu tenho um sobrinho que ele tem orelha de abano, aí ele comprou um monte desses bonés, né, Alisson? Né, Alisson? E agora, prenda-se. Palmeirinha, um grande beijo, que tá aqui ajudando os meninos agora nesse novo canal no YouTube. Meu sonho também é ter um canal no YouTube, viu, Ivan? Perda atenção aí no trabalho. Tá dormindo no ponto, hein, Ivan? Palmeirinha, ei, para com isso. Ele é um dos melhores, viu, porque Marcelo Buqueque também é roteiro. Dá um oi aí, Palmeirinha, dá um oi aí. Dá um oi aí, Palmeirinha, para galerinhos. Olha aqui para oi. Aí, Palmeirinha, é isso. É ali, mano, ali, ó. Vambora com a música, forró bombado. Obrigada, meninos. Obrigadão, bem, 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 bem. Fica todo mundo aqui, Jô. Fiquem embora dançar todo mundo. Bora dançar, vamos dançar. Vem cá. Tudo vai, vem. É mais uma. É do forró bombado. E eu tô todo arrepiado. Essa aí é calenta. Sensualiza aí. Super delicioso, hein. É mais uma para você dançar. É mais uma para você dançar. Swing é diferente, muito fácil pegar. Swing do bombado é muito fácil pegar. É bem fácil, eu vou te ensinar. É bem fácil, eu vou te ensinar. É só prestar atenção, pra você sensualizar. Swing é bem gostoso e muito fácil de pegar. Atenção, meninas. Se preparem agora, se preparem que a gente vai ensinar. Vai, 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 vai. Olha de costa pro palco, empina a bundinha. E desce bem gostoso ao som da guitarrinha. De costa pro palco, empina a bundinha. Desce bem gostoso ao som da guitarrinha. Desce novinha, desce novinha. Desce bem gostoso ao som da guitarrinha. Desce novinha, desce novinha. Desce bem gostoso ao som da guitarrinha. Vai perseguindo. Vai perseguindo. Isso é forró, bombado. 2016 é tudo nosso. Vamos lá. É mais uma para você dançar. É mais uma para você dançar. Swing é diferente, muito fácil pegar. Swing é do bombado, muito fácil pegar. É bem fácil, eu vou te ensinar. É bem fácil, eu vou te ensinar. É só prestar atenção pra você sensualizar. Swing é bem gostoso e muito fácil de pegar. De costa pro palco, empina a bundinha. Para pra descer ao som da guitarrinha. De costa pro palco, empina a bundinha. E desce bem gostoso, prepara a novinha, vai. Olha que desce novinha, desce novinha. Desce bem gostoso ao som da guitarrinha. Esse é o nosso, hein? Meu parceiro Marquinhos Suss, vem na raiz.